Estou aberto as inscrições para o curso presencial de Google AdWords. Vai decorrer em Braga, na Tecninho, a interface da Universidade do Minho. Com esta formação totalmente prática, vai aprender como é que pode promover o seu negócio da forma mais eficiente no motor de pesquisa Google, com anúncios atrativos, mas também criar banners que convertem em resultados na rede de sites que têm banners, como criar landing pages, páginas que convertem em resultados, como criar anúncios de texto que geram mais cliques, campanhas eficientes e também como é que pode medir o índice de qualidade de forma a reduzir o investimento e ter o máximo de resultados. É uma formação totalmente prática e que vai decorrer em Braga. Pode ver mais informações e reservar o seu lugar, pois são limitados o número de inscrições disponíveis.